Oi meus amores, passei aqui para mostrar a vocês a pele dessa cliente e para quem diz que proteção solar não é eficaz, não faz diferença, olha só a pele dessa cliente, a parte superior do braço onde fica exposta ao sol, teve um envelhecimento, teve melanose solar, hiperpigmentações, a parte que fica abaixo, que fica mais na sombra do nosso corpo, não está tão bronzeada, hiperpigmentada assim. Será que realmente é tão difícil a gente se acostumar com a proteção solar não só no rosto, como muitas pessoas evidenciam, mas no corpo também e a gente conseguir até regredir um pouco esse envelhecimento e essas hiperpigmentações que o envelhecimento e a exposição solar causam, será que não é muito mais fácil a gente conseguir prevenir, inclusive um câncer de pele, utilizando apenas um minuto do nosso dia para poder fazer o uso do protetor solar? Os protetores mais eficazes são aqueles fatores 50 e 60 e hoje a gente sempre fala da dupla proteção, primeiro protetor sem cor e por cima um protetor com cor para fazer dupla proteção na nossa pele, a gente sabe que cada ano que passa a exposição solar está maior e está prejudicando o tecido da nossa pele, a gente está envelhecendo cada vez mais rápido pela exposição. A gente está envelhecendo cada vez mais rápido pela exposição solar. A gente está envelhecendo cada vez mais rápido pela exposição solar.